E aí pessoal Mais uma gameplay Jogando com Honey Horner no mapa Void Trashing Estamos agora no level 84 Então Eu decidi dar uma testada Em outros mapas Com o personagem já masterizado É lógico que vai ser Bem mais fácil Então eu queria ver assim como é que É nesse mapa Se eu consigo assim terminar Bem fácil Mas Vocês sabem que esse mapa eu não gosto muito? Pois ele É um mapa até que rápido Então é recomendável Você jogar ele Mas com aqueles personagens de desenvolvimento rápido Que no caso é o Honey Horner Mas geralmente assim Com a Zagara você consegue ter uma taxa de Sucessos assim bem maior Esse mapa Dá pra jogar com outros personagens que demoram? Sim dá Mas isso aqui é os trancos e barrancos Você não vai ter assim A plenitude de tropas assim Por exemplo O Swan Você sabe que o Swan é o herói que mais demora pra desenvolver Então Não dá tempo É quando eu estivesse quase no finalzinho É quando eu consegui tirar o que? Dois Ou três torques Que é O robô mais forte do Swan Então Demora assim Aqueles tropas assim Que você Precisa se desenvolver E demora um pouco Dá pra também Enrolar Como assim? Tem um tempo Que o jogo Ele estabelece Falando Ah você tem que destruir o negócio Até Minuto tal Se não é game over Então Dá pra você Enrolar um pouco Ou nesse caso Assim Tem a base Que tem Seis mil de hit point Então Você pode deixar A base pegando fogo E que se foda Mas quase no limite Você Ataca Não sei Mas eu não sei se Fazendo isso Eu não vejo assim Tanta efetividade Acho que vale a pena você Quando o mapa Ele fala que é pra atacar E você ataca Não fica enrolando não Mas também Não Não tenta antecipar Senão Não dá tempo De você ficar Evoluindo muito Então Eu acho que Esse é o segredo De fazer Nessa Nessa Nesse mapa Ahn O seu objetivo Aqui é você Tentar fazer O máximo De estruturas Todas as estruturas Possíveis Pra destravar Todos os tipos De tropas E de upgrades Depois É você tentar Fazer Os 5 Assaltos Galion Que são esses Barra-sevadores Nesse meio tempo Você vai equilibrando Com o Supply Que já ajuda Bastante Você sendo masterizado Você consegue ter Uma Supply em dobro Toda vez Que você faz Então Isso é uma Grande vantagem E feito isso Assim Não tem tanta Dificuldade Você fazer Pelo menos Uns 3 ou 4 Bombardeiros E o resto E o resto Você consegue Fazer Bem Vai juntando Vai fazendo Mais Reapers Então Eu acredito Que a gente Vai terminar No tempo Record Não sei Se vai Ser possível Destruir Toda Base Inimiga Não sei Mas vamos Tentar Eu estou Tentando Destruir Todos Esses Blocos De pedra Para Já Poder Fazer Minha Base Secundária E poder Aumentar A Entrada De Recursos Então Bom Vocês podem Ver que está Vindo Vários Tiros Do Monstro Então Quando acontece Isso É porque Você tem Que sair Para Atacar Senão Vai Diminuindo A Vida Da Base Então Não Dá Não Dá Para Você Ficar Enrolando Você Tem Que Atacar Então Deixa Eu Só Fazer Isso Aqui E Já Vou Lá Atacar Eu quero usar o espacial do Rainer e o C-Pattle Cruiser Aí beleza Deixa Bom, continuando, deixa eu fazer aqui um supply, focar aqui na base secundária. Tá vindo do ataque, então deixa eu preparar aqui pra defesa, colocar algumas bombinhas. É, bombinhas já usei. Eu vou fazer aqui o upgrade do Napalm, né, do bombardeiro. E nós vamos fazer aqui o bombardeiro também. Então eu vou aproveitar pra fazer dois. É. Eu vou colocar algumas bombinhas também na minha base secundária. Mais um supply. E nós temos aqui o nosso primeiro bombardeiro. Deixa eu fazer esse upgrade do jetpack. Upgrade? Não tem o suficiente minerais. Nós ouvimos você. Não tem o suficiente minerais. Aqui como missão secundária vai aparecer uma nave em que você tem que destruir ela. Dá pra você matar de primeira se você, tipo, for com alto poder de fogo. Mas se você não conseguir na primeira, ele vai pra um outro ponto e você consegue destruir ele completamente no segundo ponto, né. Então é uma missão até que fácil, tranquilo, não é tão difícil. Aí tá aparecendo dois pontos, né, que a gente tem que ir. Por enquanto os monstros dele ainda não despertaram. Então aproveita esse tempo pra você desenvolver. Se você for agora, dá, mas isso aqui... Ah... Eu acho que vale a pena você for assim, já feito alguns upgrades com um pouco mais de tropa. Os monstros estão indo para nós. Não deixe-os ir ao guardeiro. Olha o negócio pegando fogo. É, os monstros acordaram, então a gente vai ter que atacar mesmo. Ó, tá vindo vários tiros, né, então tem que atacar, não tem jeito. Então, eu solto o do Estação Espacial, ou não, eu vou usar esse do Bombardeiro. Cara, esse especial é muito forte. Aí eu já, já matou. É, olha o Bombardeiro aqui. Olha o negócio pegando fogo. Vou fazer mais um Bombardeiro. É, nossa, eu vou fazer cinco. Aí tem uma construção aqui, um Bunker. Vamos, vamos, vamos destruir, né? Não tem mais números. Ainda não cheguei assim na minha plenitude, né, mas... A gente vai desenvolvendo aí. E o meu colega também, ele ainda não conseguiu comprar a Battle Cruiser, né, então... Até para o Reynord. Reynord, cara, vou falar que demora sim para você tirar a Battle Cruiser, né. Então, dá para ver, né, que meu colega também está tendo essa dificuldade. Oh, olha, algo está vindo para nos matar de novo. Está vindo o ataque, eu acho que está vindo para a minha base, né, então... Eu vou soltar o Bombardeiro. Nossa! Nossa, olha só. Ai, cara, conseguimos matar. Cara, o Bombardeiro, assim, show, velho, show. Tem umas pequenas construções aqui, então é bom você dar uma avançada. Mas ainda não vou atacar o monstro. Avança não, pô, pera. Deixa eu fazer um pouco mais de tropa. Acho que só mais um suplé, acho que já está bom. O Grand Reaper já está vindo. Bom, vocês viram o negócio brilhar, né, porque o monstro nasceu, então a gente vai ter que atacar. Então, eu soltei aqui o especial do Estação Espacial. E, olha, olha a bomba, olha a bomba. Agora é o tempo, lutadores. Nossa! Explosão nuclear. E aí, conseguimos fazer aqui. Avançando aqui, tem a missão secundária. Ó, ele tem um monte de miras, né, então se você avançar, você vai perder suas tropas, né. Bom, a gente conseguiu destruir ele antes dele tentar fugir, né. Então, não precisa tentar matar ele no segundo ponto. Será que vai dar para eu comprar o Beto Cruiser? Opa, ataca, ataca, ataca. Bordeiro. Nossa! Uma combinação... Uma ótima combinação. Compramos o nosso Beto Cruiser já com os upgrades externos. Upgrades externos. Mais um Beto Cruiser. Caramba, caramba, é... Agora sim, o negócio está começando e fica interessante, né. Esse kit, assim, de armadura, né, do Beto Cruiser, ele ficou legal, né. Assim, aparece alguns pontos, assim, com tia agudos. Nessa lateral, isso parece que tem umas duas espadas. Cara, isso assim é bem louco. Muito da hora. Eu já fiz aqui todos os upgrades, né, do... Das naves, né, que vai ter no Asphalt Galleon, ou... Ou... Barraquias Livadores. Acho que já dá para atacar, né. Deixa eu comprar... Ah, ainda não dá. Está faltando um gás, eu ia comprar mais um Beto Cruiser. Comprei um Raven. E aí, vamos atacar, né. E lá, vamos nós. Eu vou preparar aqui o especial, do Honey Horner. Nossa, né, olha só... Olha só a destruição, né. E olha aqui o monstro, ele nem nasceu. A gente já foi, assim, atacando. Ele nasceu agora porque a gente começou a atacar, né. Mas a gente antecipou, né, para tentar terminar logo. Então, cara, acho que... É muito louco. Se vocês avançarem um pouco mais para a parte norte, tem a base inimiga, né. Então, o que você pode fazer para tentar fazer, para destruir tudo? Você deixa um monstro, destrói aquele lá e você volta para matar o último monstro, né. Então, fica essa dica. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!